Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Tô favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado uma louca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa, vou ficar de canto na mão Fiz um fake amor, fiz um fake amor, grato Pra te stalkear, com tanto que eu te quero Cê não vai notar, só que a obsessão, tudo que já Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, faixa quer sentar Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Essa é foda, viada Se liga só nesse áudio aqui, ó Ô Luiz, desculpa, é a mãe de... O que ela falou pra você, desconsidera Que além de falar com você, ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem crise, não desculpa, só dos envolvidos Dá papoia pra essa mina, ela dá sem compromisso Adolescente, não vai saber, não dá pra mim, é a mãe de atrasadora E o orgulho da riqueza, não dá pra mim, é a mãe de atrasadora Amanhã ela lavou as brumas e ela só vai escutar Então vai, vai pegando a visão Vai no chão, vai no chão, vai no chão O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje O papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou bancar teu verde, pra te levar pra suíte Now, I ain't never been with a baddie She calm, so I add her to the tally Oh, shit, okay, here we go Now, I ain't never been with a baddie She calm, so I add her to the tally Mathe sim, but I'm cool and I'm maddie Like, let's try, send me that O time tá formado, os caçadores tipo Show, do dono do pneu, porra Cara, fechada, e o bonezinho tá de lado Pique, mavozão, tamo é que passa nada Olha o time, o meu time, hoje tudo Já largo o plantão, vale de favela é o destino Manda localização pras perereca Se que é baile da rua, dá gole a suíno Sobre o flash do laranjila, mole da xerecus Que ela bota pela palma, dá mal no chão E pina a bunda pra vaca, a bunda Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai, vale uma, vale duas, vale três, vai bancar Vai te catucar, vou te porrar, porra, porra, porra Vou te porrar, porra, vou te botar pra acertar Vai pegar a nuca, só dois mil quinhentos Vou botar pra machucar Calma, respira, relaxa a novinha Alô, poderia falar com o GNK? Balança o brim, balança o brim, balança o brim, balança o brim Trava, para, então joga o caderno Vem, 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 vem Vem que eu vejo essa linda, joga me olhando só pra me provocar Não foda que ela geral cobiça, mas pra mim ela facilita com a maldade no olhar Olha, olha que da hora, rebolada dela Acho que gamei no jeito que ela vou me cantar Quando ela se solta, que ela se revela E o Marcos que bata, que sabe, fica bem, calma, mora, pô, 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 pô Ela joga beijo, faz carão, de pato, de pato, que tem não pra cantar no meu coração Mano, viajando o tempo com a maldade no meu coração Desliga só nesse áudio aqui Ô Luiz, desculpa, é a mãe de... O que ela falou pra você? Desconsidere que além de falar com você, ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem que ser antes, só paz tranquilo desenvolvida Na vacua e a peça vira, now a dança em compromisso Adolescente, lembra de saber A família é da galera E o remolho da minha, essa queda é de noção A mãe dela, ela avisou, mas ela só pode pô, pô, pô Manda! Essa é foda, viada! Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas O time tá formado, os caçadores de poção Show do dono do pneu, porra Cara fechada, e o bonezinho tá de lado Pedi uma vozão, também que passa nada Olha o time, o meu time, hoje tudo já largou o plantão Vale de favela é o destino, manda localização para as perereca Se quer baile da rua, dá gole a sua hino Sobre o flash do laranjinha, ela mole pra xeré Cusca, ela volta pela palma, dá mal no chão Empina a bunda pra vaca, a bunda O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou bancar teu verdinho, pra te levar pra suíte Mas a rava dela eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim, empina esse rabetão Ela já tá louca, faixa quer sentar ninho Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Hoje tem bailão, eu vou me envolver com a chu Be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-da-but-a Vai te dá uma maça O que é interessante é amar Não é interessante mesmo, sabe como é Sua vez é muito lenta, meu abraço Oi, bem, oi, oi Então viagem de avião Uma princesa com apressão Zavato, vato do malvadão Oh, oh, oh Ela joga beijo pra faz carão De pato, de pato, de pato Que pegão Vai cantar no meu coração Pega o telefone, ó, abre o Tik Tok, ó, amostra pra recalcada Que hoje tu pode, isso, trava na beleza Vai debocha, debocha, debocha da cara dela Vai debocha, 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 debocha Vai debocha, debocha O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou bancar teu medir, pra te levar pra suíte Vai pegar nunca, só dormir que... Vou botar pra maçotar Pique, pique, piquezinha do screen Calma, respira, relaxa novinha Alô, poderia falar com o Diego? Balança ombro, balança ombro, balança ombro, balança ombro, balança ombro Trava, para, então joga o cabelo Essa é foda, viada Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dois e uma, dois e duas, dois e três, vai levar, vai Dois e uma, dois e duas, dois e três, vai bancar, vai O time tá formado, os caçadores de bufão Sou o dono do pneu, porra Cara, fechada, e o bonezinho tá de lado Pique, mal, botão, tá me aqui, passa nada Olha o time, o meu time, hoje tudo já largo o plantão Vale de favela é o destino Vai, vai, pega Pega na minha balança Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Ai, ai, malvadão O que que é toda putaria Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Emocionou, o seu piranha não muda, acredita que ela mudou Emocionada, emocionou Oh, 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 oh O piranha não muda, acredita que ela mudou Emocionada, emocionou Emocionou Homem é pra sentar, vocês, vocês querem amar Homem é pra sentar, vocês, vocês querem amar É por isso que sabe Na forma dos caçadores de bufão Sou o dono do pneu Cara fechadar e o bonezinho tá de lado Peguei mal botão, tá me aqui, passa a nadar Olha o time, meu time, hoje tudo já larga o plantão Viagem de avião, uma princesa com opressão Zapatufa, tudo malvadão Ela joga beijo, faz caralho Vai pegar nunca, só dormir que Vou botar pra machucar Calma, respira, relaxa novinha Alô, poderia falar com o dinheiro do carro? Balança ombri, balança ombri, balança ombri, balança ombri Trava, para, então joga beijo Vem, 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 vem O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou bancar pro verde, pra te levar pra suíte Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Pega o telefone, ó, abre o Tik Tok, ó Mostra pra recalcada, que hoje tu pode isso Trava na beleza Vai debocha, debocha, debocha da cara dela Vai debocha, debocha, debocha Vai debocha, debocha, debocha da cara dela Nós é toque de raça, a gente peca em outro mundo Ela já sentou em Marte, já ficou pra mim, sacou Ela senta pra Pedrinho, tá parado Ela já sentou em Marte, já ficou pra mim, sacou Ela senta pra Pedrinho, tá parado Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca Então apita Vai pegar a nuca Só dormir que Vou botar pra maçotar Pique, pique, piquezinha dos cri Calma, respira, relaxa novinha Alô, poderia falar com o dinheiro? Balança ombro, balança ombro, balança ombro, balança ombro, balança ombro Trava, para, então joga o cabelo Vai, vai, pega Pega na minha e balança Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Vai, vai, malvadão Algue que é toda potaria Puxa a tropa chefinho Sou um fio aqui no morro pra correr perigo Vai mostrar o pedido pra mim E pin nesse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Especialmente pra todas elas Fiz esse beat só pra ver elas Descendo, descendo, descendo Do chão na via, da via, da via Da via no chão, da via, da via, da via Joga a bunda pra dasha, pra dasha, pra dasha Na via, da via, da via, da via, da via Ela me olha e vê um banco Como é, como é, como é, essa aqui é foda, essa aqui é brada Fico lembrando eu tô rebolando, bolando Não saudamente tô sentando, se apegar não tava nos planos Mas pra matar a saudade eu fico lembrando eu tô rebolando, bolando Fico lembrando eu tô rebolando, mano, coloca o que é aí Porque essa amiga deu, sua prima deu, perdeu maior forma, bebê, tu se foda Eeeh, se eu tô bom, menina, tu não aguenta uma terra size, menina em perica, menina em perica Sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que é que tu... Depois de rolar, não faz danar Pra amizade continuar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Shhh, calada Lega do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão Lega do bar, eles leem, elas é tudo carro de cotão Olha, olha aí E ela grita, eu empurra a vã Calma, respira, relaxa, maminha Calma, respira, relaxa, maminha Bota a mão no chão, chão O pop vai te dar cacó Vamos ganhar essa mais ou menos assim, ó Puxa a tropa, chefinho Subiu aqui no morro pra correr perigo Diz-se que ela se amarra em bandido Vou te apresentar minha glock de... Hey ladies, drop it down Just wanna see you touch the ground Don't be shy, girl, go to finanza Shake your body like a belly dancer Spin the bottle, spin the fucking bottle If you the reason why you simply spin the fucking bottle Put the damn door, no, you don't want no problem You don't want no problem Bitch, you my one part, so back to it Encaixa na vibe, a som de jungle, tu fica à vontade Hoje não tem o melhor detalhe O que é isso? 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 Fala!